Comerciantes e carregadores da CEA GESP voltam a fazer protesto pelo segundo dia em São Paulo. Os manifestantes forçaram o fechamento dos portões e dos boxes hoje de manhã, provocando confusão dentro do entreposto. A polícia militar foi chamada, mas não houve confronto. O protesto é contra o projeto para cobrar o estacionamento dos caminhões. Depois de uma reunião hoje à tarde, a direção da CEA GESP decidiu adiar o projeto. A greve de motoristas e cobradores deixa quase 1,5 milhão de pessoas sem ônibus em cinco municípios do Rio de Janeiro. A paralisação atinge Niterói e São Gonçalo, na região metropolitana, além de Itaboraí, Tinguá e Maricá, na região dos lagos. Os trabalhadores pedem 16% de reajuste nos salários. Mulher suspeita de matar o pai em Belo Horizonte para receber o seguro é presa no Rio de Janeiro. Érica Passarelli estava foragida havia cerca de um ano. Polícia indicia quatro pessoas pela morte da menina Graziele Almeida Lames, de três anos, atropelada por um jet ski em Bertioga, no litoral de São Paulo. O dono do jet ski, o caseiro da propriedade onde o veículo era guardado, e dois mecânicos que fizeram a revisão do equipamento, foram indiciados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. E uma falha elétrica paralisou hoje completamente a circulação de trens na linha 7 Rubi, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. O problema aconteceu no horário de pico da manhã. Passageiros danificaram estações e foram contidos pela polícia militar. Eram oito horas da manhã, quando a linha 7 Rubi, que liga a cidade de Francisco Morato ao centro de São Paulo, deixou de funcionar. A pane elétrica ocorreu no trecho entre as estações Pirituba e Luz, mas provocou a interrupção completa de toda a linha. Com a falha, os trens pararam entre as estações e os usuários tiveram que andar pelos trilhos. Na estação Francisco Morato, a polícia militar usou bombas de gás para conter passageiros que tentavam incendiar o local. A estação ficou fechada até o início da tarde. Segundo a polícia, também houve tumulto na estação Caieiras. A circulação dos trens foi retomada parcialmente às dez e meia, mas só foi normalizada às duas horas da tarde. O governador Geraldo Alckmin anunciou investimentos de 385 milhões de reais para modernizar a rede elétrica de todas as linhas da CPTM. Foi um dia tenso hoje em São Paulo. Teve problemas lá na Cia Gesp. de quem dependia do trem, do trem que emergia ali a marginal do Rio Pinheiro. Correu, se apressou com medo que também paralisasse? Olha, os que usam transporte público em São Paulo são heróis trágicos, porque você percebe que esse tipo de situação, problemas nas linhas de trem, problemas do metrô, não é uma coisa que acontece uma vez. Essa notícia já foi dada várias e várias vezes. Quer dizer, existe um total sucateamento do transporte público em São Paulo e o governo só age assim. Quer dizer, quando chega uma situação brutal, aí sai algum tipo de investimento. O caso do metrô, por exemplo, é um caso absolutamente inacreditável. Quer dizer, você tem 14 executivos que estão sendo processados. Teve o presidente do metrô que foi afastado pelo Ministério Público, e um processo de construção do metrô que está a passos lentos há décadas. Quer dizer, é uma situação absolutamente calamitosa com o vivo transporte público da cidade de São Paulo. E a Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos abriu processo contra o Brasil por causa da morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975. A OEA quer saber por que o Estado brasileiro não investigou e não puniu os responsáveis pelo assassinato de Vlado na ditadura militar. O jornalista Vladimir Herzog dirigia o Jornal da Cultura quando foi convocado por um dos organismos de informação da ditadura para prestar depoimento. O ano era 1975 e as agências de repressão do regime militar atuavam livremente, prendendo e torturando quem julgassem de oposição. No dia 25 de outubro, com claras evidências de fraude, a divisão paulista do DOI-COD divulgou informação de que Herzog havia se suicidado na cela onde estava. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos deu dois meses para o governo brasileiro responder por que nada fez para apurar responsabilidades e punir os assassinos. Se não julgar as respostas convincentes, a comissão poderá encaminhar o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, um dos tribunais da OEA, e onde o Brasil já foi condenado por crimes da ditadura. Existe um esforço do governo brasileiro em não voltar com esse caso? Não, não é só esse caso. Existe um esforço absolutamente claro de não se tocar nos crimes contra a humanidade que foram cometidos na ditadura militar. É a segunda vez que o Brasil é citado nessa comissão, exatamente por causa disso, por ser um páreo do direito internacional. É um país que é completamente à margem e atípico em relação aos problemas ligados à justiça de transição. É um país onde os militares sequer fizeram meia-culpa a respeito da ditadura militar. Até hoje a gente tem que ouvir, por exemplo, militar falando que o Vladimir Herzog se suicidou. Leônidas Pires Gonçalves. Um tantinho assim do chão ele se suicidou. Bastava de encostar o pé. É fantástico. É fantástico. Quer dizer, o Leônidas Pires Gonçalves, que foi ministro do Exército na época do Sarney, teve a cara de pau de chegar uns dois anos atrás e fala, não, o sujeito era um sujeito, ele era meio instável, ele se suicidou. Ou seja, é uma coisa completamente inacreditável. Esses crimes, eles não prescrevem. É, eles são imprescritíveis. São imprescritíveis. Sequer a lei de anistia anistiou esses crimes, porque existe um parágrafo da Helena de Cheque que dizia, excetua-se da lei de anistia aqueles que cometeram atos de terrorismo, de sequestro, de assassinato ou chamados crimes de sangue. Por causa disso, os militantes da luta armada da esquerda, que foram presos por causa dessas questões, não foram liberados com a lei da anistia. Eles continuaram presos e tiveram uma diminuição das penas. Ou seja, a anistia só valeu para um lado, não valeu para outro. Olha, a gente tem falado aqui quando trata desse assunto, surge comissão, corte interamericana, de direitos humanos. Afinal, que organismos são esses? Você também não sabe. O Jornal da Cultura explica. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com sede em Washington, recebe e processa denúncias sobre casos individuais de violação de liberdades civis e políticas ocorridas em países que compõem a Organização dos Estados Americanos. A comissão é a antessala da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Tribunal da OEA, com sede na Costa Rica. Em 2010, este tribunal culpou o Estado brasileiro por violações aos direitos humanos ocorridas durante a repressão militar à guerrilha do Araguaia, no início da década de 1970. Tais condenações têm mais consequências diplomáticas do que propriamente efeitos práticos. E essas consequências diplomáticas, elas podem repercutir em alguma outra necessidade ou interesse do país do ponto de vista internacional, Maristela? O que a matéria quis dizer é que da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, se o país que foi condenado, se o país se reconheceu descumpridor da lei, o violador dos direitos humanos, ele não sofre nenhuma retaliação, ele não tem nenhuma pena se ele deixar de cumprir, se ele descumprir, ele não tem nenhuma pena, ou seja, é apenas moral e isso atinge a conduta dele de Estado, o Estado tem que ter uma conduta consistente. E um país que ratificou a participar dessa organização, que é a Organização dos Estados Americanos, que tem um tribunal que defende os direitos humanos, não cumpre as suas decisões, mas significa que não tem moral, digamos assim, para ser um player sério no plano internacional. Entendi, ele fica um país pouco confiável, é isso? É, é diferente da Corte Europeia dos Direitos Humanos, que ela sim tem poder de ir para cima do Estado, que não cumpre a lei e fazê-lo cumprir a força. Entendi. A Corte da OEA não tem esse poder. Mas só um exemplo, por exemplo, se o Brasil quiser entrar no Conselho de Segurança da ONU, essas colocações da Corte Interamericana de Justiça vão pesar contra a candidatura do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, ele pode não entrar no Conselho por causa disso. É, isso que eu estava querendo saber, se acabava afetando o país em algum outro interesse. É, é muito grave, porque até na Comissão de Direitos Humanos da ONU, a posição do Brasil tem sido sempre, agora há uma pequena evolução com a presidente Dilma, mas sempre foi estar ao lado, né? Lamentável, é, lamentável em várias situações. Ao lado do violador, quer dizer, deixando o violador falar, não, ele tem direito, ele fala... O caso do Ahmadinejad, do Irã... É, e por sinal, hoje está no Iraque, em Bagdá, o presidente do Sudão, né, que tem uma ordem de prisão internacional por conta dos crimes em Darfur. Ele foi preso? Não. Então, essas organizações não têm como buscar e prender, né? Mas duas pessoas foram presas no Rio de Janeiro durante protesto contra evento que lembrava o golpe militar de 64. A manifestação reuniu cerca de 400 pessoas em frente ao clube militar no centro do Rio de Janeiro. Eles protestavam contra o evento que acontecia lá dentro, chamado 1964, A Verdade. No próximo sábado, 31 de março, o golpe que derrubou o presidente João Goulart completa 48 anos. Quando a polícia tentou liberar a Avenida Rio Branco, houve o confronto. Os policiais usaram bombas de gás lacrimogênio. A comemoração no quartel foi considerada uma afronta pelos manifestantes, que lembravam os mortos e desaparecidos durante o regime militar. Seria possível ter evitado esse confronto todo? Não, vejam, é inaceitável que você tenha um grupo de militares, mesmo de reserva, fazendo um elogio ao golpe militar. Essas pessoas não deveriam estar lá no grupo militar, deveriam estar presas na cadeia. Isso é o fim da picada. Quer dizer, o que essas pessoas estão fazendo é manifestar uma questão absolutamente fundamental. Numa democracia, ninguém faz apologia de golpe militar. É inconcebível o negócio desse. É uma visão do princípio constitucional da liberdade de expressão absurdo, né? Porque a liberdade de expressão, ela encontra limite, sim, na moral, na ética, na história, no respeito ao outro, né? A dignidade. Então, é uma visão da liberdade de expressão absurda. Agora, dentro do quartel, eles se sentiram, de alguma maneira, protegidos ali, que eles podiam... Sim, mas é o último lugar, quer dizer, é inconcebível o seguinte, o Exército, ele não tem que ficar cobertando os momentos negros da sua história. Não há nenhum demérito do Exército, das Forças Armadas, fazer uma mea culpa, como fizeram, por exemplo, no Chile, certo? O Exército chileno, e afirmando, veja, esse foi o momento negro da nossa história. Isso nunca mais vai se repetir, sob hipótese alguma, certo? Quer dizer, é o mínimo que a sociedade espera das Forças Armadas brasileiras, que ela se demonstra a altura da situação atual da democracia brasileira. Mas será que a força dos militares no Brasil, eles estão afinados, estão afinados assim, com esse novo pensamento? Olha, eu quero acreditar, eu quero acreditar que as novas gerações... Ou eles se sentem confortáveis, né? Eu quero acreditar que as novas gerações que entraram nas Forças Armadas, nada tem a ver com esse espírito, certo? Que elas devem se sentir constrangidas em ter que, de uma certa maneira, dar guarida para torturador, para gente que escondeu o cadáver, para gente que assassinou, para estuprador e coisas dessa natureza. A seguir, reunião dos países emergentes pede o fim imediato da violência na Síria. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto